Há cinco anos atrás, o Luiz Felício teve um projeto, montou o projeto, foi de porta em porta, recebeu muito não, recebeu muita controvérsia, muita gente falando. É engraçado, quando a gente monta um negócio, metade já acha que não vai dar certo só de você contar pra ele, não importa que negócio que seja. Mas o Luiz acreditou no potencial, acreditou no profissional que ele é, acabou virando autodidata de muitas coisas, hoje, depois de muitos anos, se profissionalizou, vem levando a informação, a notícia, entrevistas em outros idiomas, não só o português, entrevistas de qualidade, entrevistas com personalidades, entrevistas com atores da Globo, Record, SBT, atores internacionais, atores da Warner Bros., atores da Paramount. Então, eu só tenho a agraciar e a agradecer essa pessoa, que depois de cinco anos, é gerente, proprietário, administrador da TV Fato, o qual eu peço uma belíssima salva de palmas ao Luiz Felício, da TV Fato, do canal 9 da NET, que veio muito gentilmente hoje, cobrir esse evento, está sendo agraciado, como um dos melhores veículos independentes de comunicação do AutoTB. Isso não é pouca coisa pra uma empresa que vai completar cinco anos. Hoje, a TV Fato, ela atende e é vista por mais de 70 mil telespectadores. Essa é a conta em todo o AutoTB. Senhoras e senhores, conforme prometido, voltei aqui eu, Claudinei Barbosa, repórter por um dia, da TV Fato. Vou entrevistar meu amigo, colega, fiquei muito contente de ele ter recebido esse prêmio essa noite, como uma das melhores empresas do AutoTB no ramo da comunicação e, quiçá, de São Paulo. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso, que eu falei pra ele, eu sinto de entrevistar, porque hoje você vai sentir um pouquinho na pele o que a gente passa com você. Certo, Luiz? É, sim, de entrevistador pra entrevistado, né? E, aliás, como nós culminamos no início dessa matéria, não foi mesmo, Claudinei? Exatamente. É um prazer muito grande estar aqui, né? Nós só temos a agradecer a toda essa organização desse prêmio maravilhoso, inclusive a nível estadual, que está dando toda essa qualificação, esse respaldo ao nosso trabalho. Claudinei aqui muito bem hoje também como mestre de cerimônia, né? Aliás, rapaz, você está acumulando funções hoje aqui, hein? Não, viu, Luiz? A gente vai ficando mais velho, então a gente vai deixando de fazer algumas coisas e fazendo outras. Mas, ó, eu faço questão aqui de te passar, você já recebeu o prêmio, mas eu vou te passar em mãos aqui, com muito orgulho, tá? Estou te passando esse prêmio que vai pra você e pra toda a sua equipe. Ah, com certeza, né? É um prêmio que realmente, como eu disse ainda há pouco no início da entrevista, nós estamos muito contentes, né, Claudinei, inclusive de estarmos sendo agraciados com ele, né? É um trabalho do dia a dia, né? Quem faz televisão aqui na região, quem faz um programa independente, sabe como é essa batalha, é uma batalha árdua, né? Onde a gente até brinca com o famoso bordão que você mata um leão a cada dia, né? Mas, justamente, nós conseguimos, né, levar até vocês, os nossos amigos telespectadores, a qualidade do entretenimento para que você possa se divertir em casa. Uma coisa que nós percebemos, Luiz, quando foi feita a pesquisa que me passaram, né, porque o Luiz está com 38 pontos, alguma coisa por cento, isso quer dizer que de cada 100 habitantes, Luiz, 38 assistam... Estão sintonizados na TV Fato. Exatamente, estão sintonizados na TV Fato. Então, Luiz, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa assim, igual você, uma pessoa simples, humilde, que cuida do seu trabalho e tem o maior carinho por ele e faz com o coração que a gente percebe isso. Agora, me fala uma coisa, eu vou dar uma aqui de Luiz Felício. Ó, coloca aqui embaixo, Luiz Felício, bem no TP, aqui no meu nome, hein? Só para você sentir um pouquinho, como é estar do outro lado. Não, realmente, né, como eu sempre digo, né, você entrevistar, Claudinei, é um posicionamento que você tem. Você ser entrevistado é outro e totalmente diferente. Inclusive, alguns apresentadores, alguns repórteres não gostam de serem entrevistados. Eu, para mim, não tenho muito esse problema, não, eu jogo nas duas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu assisti o filme Mistério de Santana, achei muito bacana, achei legal. Você tem o projeto dos atores de fato, a escola, e tem um outro filme também. Tem uns a Garotas de Fato. Garotas de Fato, fala um pouquinho para a gente. Bem, a TV Fato, ela tem justamente esse diferencial, né, que não são só simplesmente matérias, reportagens propriamente ditas. Na TV Fato, nós trabalhamos com o quê? Com projetos de produção independente, né. Essa produção, como disse ainda há pouco, não limita-se somente ao programa, Claudinei, né. Como os nossos queridos amigos telespectadores estão acompanhando lá em casa, sempre estão acompanhando aqui conosco também essas produções. Garotas de Fato foi um sucesso no ano de 2010, por exemplo. Todo mundo me cobra até hoje. Quando nós vamos ter a volta... São 2012. Exatamente, as Garotas de Fato. Mas a gente está preparando algumas surpresas aí também. Nós ousamos, Claudinei, inclusive sendo o primeiro e único programa da região a produzir um filme que foi o Mistério de Santana, né. Inclusive, ele está disponível numa locadora... Na Vídeo Locadora. Pode falar, pode falar? Sim, com certeza. Então, está disponível na Vídeo Locadoras. Eu peguei lá, não sabia se podia falar o nome? Não, com certeza. O Celso e o Carlos são muito amigos nossos. Abraço, Celso e o Carlos. Olha, eu sou o novo... Eu sou o cara da TV Fato agora, hein. Com certeza, né. Nós ousamos, né, colocando, inclusive, dando a cara a tapa nesse projeto, né. Que realmente não foi fácil de executá-lo, apesar de ser um curta-metragem. Temos outros projetos já para o ano de 2012. Esse prêmio do ISO Quality que nós tivemos o prazer de receber, justamente das mãos da equipe com a qual você trabalha também, foi uma outra questão que realmente nos deixou muito contentes e que nos incentiva a dar justamente o prosseguimento a todos esses outros projetos. Olha, eu fico feliz, Luiz, de você ter... Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, a gente está tendo um relacionamento amigável agora, tendo uma amizade muito boa, de um pouco tempo para cá, né, não vamos ser hipócrita com isso, mas eu gostei muito do seu caráter, do seu poder de decisão. Você é um cara bacana, você é um cara que a gente aprende a gostar. Então, eu acho que esse prêmio está em boas mãos, né, lembrando que para você, um prêmio desse, agora eu vou falar como gerente de marketing, um prêmio desse, engana-se quem pensa que esse prêmio é para pôr na parede. Um prêmio desse, ele traz responsabilidades, as pessoas te cobram por ter um prêmio desse. Então, a partir desse prêmio, se você já tinha qualidade, Luiz, em imagens, em vídeo, em entrevistas, matérias, a coisa piora, piora para o bem, a coisa evolui. E a gente fica muito feliz de estar em boas mãos esse prêmio. Em nome da JM Estatística, eu humildemente falando aqui, não falando como seu amigo, mas falando como uma pessoa que viu as pesquisas, como aconteceram, e eu fiquei muito feliz de ter caído nas suas mãos, fiquei muito contente mesmo. Claudinei, eu gostaria de estar abrindo um pequeno parênteses aqui e fazendo uma dedicatória, se você me permite. Ah, o programa? E aí, gente, deixa ou não deixa? O programa é seu, fique à vontade. Com certeza. Eu gostaria de estar fazendo uma dedicatória ao nosso diretor da Nova TV Comunitária, Mitsuo Kojima, uma pessoa que realmente inovou em termos de um trabalho de TV aqui na região. O Kojima, inclusive, que é uma pessoa que trabalhou, inclusive um profissional que trabalhou na Globo, lá em Tóquio, traz toda essa bagagem, essa experiência para cá, passou por alguns momentos de dificuldade, esses momentos de dificuldades pessoais, de ordem até mesmo médica, digamos assim, e não desistiu. Ele continua firme, forte, justamente trabalhando para que nós possamos inserir os nossos programas dentro da programação do Canal 9 da NET, esse canal que cresce a cada dia, a Nova TV Comunitária. Então, esse prêmio aqui, eu gostaria de dedicar a essa pessoa que tão bem nos acolhe e que está firme e forte, mesmo apesar de todas as dificuldades que passaram recentemente, justamente trabalhando para o nosso crescimento. Sem a TV Comunitária também, a TV Fato não estaria no ar, sem o trabalho do nosso grande Mitsuo Kojima também não estaríamos no ar. Então, esse prêmio, Kojima, é dedicado a você. É isso aí. Olha, eu, mais uma vez, me faltam palavras para agradecer de vocês terem vindo aqui, me faltam palavras para dizer o quanto vocês foram importantes e somando aqui para o nosso hall de pessoas que têm esse prêmio. Eu, na qualidade de gerente de marketing da empresa, só tenho a agradecer a todos os telespectadores, quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos uns projetos lá na Uninove, a faculdade, a universidade a qual eu estou lecionando. Então, gente, procura lá, www.uninove.br, barra projetos, vê bastante coisa bacana lá. E, precisa da gente também, nós estamos à disposição. E eu vou me despedindo aqui de vocês, eu não vou deixar escapar essa oportunidade. Claudinei Barbosa, repórter por um dia, para a TV Fato. Um abraço.